Meu nome é Adelaide Castro de Oliveira, eu tenho 59 anos, faço 60 agora, dia 5 de novembro, e sou corretora de imóveis. Olha, a minha profissão é uma profissão extremamente absorvente. Eu sou corretora e corretora depende do cliente, então o cliente é que faz a minha agenda, principalmente nas horas que todo mundo pensa que são horas de folga, que é sábado e domingo, mais à noite, que é quando o cliente tem tempo de comprar imóvel. Onde eu coloco o ativismo político, houve épocas que eu não dormia. Ali perto do impeachment, aquela loucura toda das manifestações, teve noite de eu dormir uma hora, porque não dava tempo, simplesmente. Mas eu trabalhei o tempo todo e consegui conciliar, estamos indo. Eu sou de São Miguel Paulista, minha família toda é de nordestinos, né, da Bahia. Meu pai é baiano, era baiano, né. Todo mundo nordestino, tanto que, assim, a alimentação, tudo era muito da terra mesmo, né. Até porque em São Miguel Paulista, isso é muito normal, né. A herança nordestina lá é muito forte. Meu pai é de uma cidade minúscula, chamada Poço de Fora, sertanejo mesmo, ele veio para São Paulo para tentar a vida, a família da minha mãe também, e eles se conheceram aqui. Meu pai é aqueles sertanejos bem autoritários, né. Fez só até o quarto ano primário, minha mãe um pouco menos, foi só alfabetizada, ela era costureira, e meu pai era mecânico de manutenção, numa fábrica. E eu fui criada neste ambiente, né, num ambiente muito rígido, de ir na missa aos domingos, e todo mundo se arrumava para ir na missa, e se aprontar, se apanhava. Era aquela coisa bem de família nordestina mesmo, né. E foi isso que fez o caráter. Meu pai era um homem de muita honra, ele falava muito do nome dele, né. Ele queria, ele falava muito da honestidade. Eu aprendi a ler e escrever com cinco anos, eu fazia exercícios no caderno do meu irmão, porque a gente não tinha dinheiro para comprar dois cadernos. Então, eu pegava o caderno do meu irmão do ano anterior, apagava o caderno inteiro com um pedaço de sandália havaiana, apagava o caderno inteiro e aprendi a ler e escrever assim. Nós nos casamos, eu morava em São Miguel, e nós nos casamos, eu fui morar no Itaí, em Paulista. Na rua que a gente foi morar, a gente ganhou o terreno do meu sogro, e a gente construiu a casa. Nós construímos a casa. É sério. Nós botamos tijolo por tijolo. A gente chegava do trabalho, botava a roupa de pedreiro, e ficava com luz no terreno, assentando tijolo. A gente realmente fez a instalação elétrica, hidráulica, sem fazer tudo. Aprendi que foi uma beleza. E aí, quando a gente acabou a casa, agora podemos ter um filho. Nós tivemos a Fernanda. E a Fernanda era bebê, nós fomos assaltados duas vezes. Levaram tudo de dentro de casa. A gente ainda estava pagando os carnês da Casa Bahia. Levaram tudo, tudo, tudo. E isso me chocou muito. Eu fiquei muito abalada, a Fernanda ficou sem dormir, e assustada por causa do assalto. E a gente decidiu ir para o Paraná. Nós moramos dois anos no Paraná. Aí lá no Paraná, aconteceu de tudo. Falimos, nos separamos. Foi uma época dura. Eu conheci a dificuldade, passei fome. Tinha a ajuda dos vizinhos para comer, para tudo. Fiquei doente. Tenho reumatismo. E naquela época, lá eu não sabia como tratar. E eu sofri muito. E fiquei impossibilitada de trabalhar. Aí cortaram luz, cortaram água. Pediram a casa de volta, que eu morava de aluguel. Foi tenso. Aí eu vim para São Paulo, trabalhei algum tempo em escritórios. A empresa que eu estava, foi vendida. E aí eu fiquei desempregada. Desempregada mesmo. Tentei emprego em vários lugares, não consegui. Aí decidi ser corretora. Fui, a última tentativa. Vou ser corretora. E eu me dei super bem. Porque é uma profissão que você faz gente feliz, né? Você realiza sonhos. E era uma profissão que eu gostava, porque falava de morar, falava de realizar sonhos. Falava de uma coisa que eu entendia, porque eu trabalhava nas empresas, trabalhei na área financeira. Falava de uma coisa que eu entendia, que era investimento, fazer conta, financiamento. Isso era uma coisa que para mim era legal tratar. E aí eu consegui sucesso na profissão. Graças a Deus, eu sou há 23 anos corretora. E aí a minha vida deu uma estabilizada depois disso. As diretas, todo o movimento das diretas, desaguaram na emenda Dante de Oliveira, né? Que estabelecia eleições diretas para a presidente. Para os cargos administrativos, né? Que era indireta. E a emenda Dante de Oliveira, era uma emenda da Constituição, foi derrotada. Eu sinto um tremendo sentimento de culpa por essa época. Porque depois que a gente voltou à eleição direta, nós começamos a ter eleição direta, vendeu-se uma sensação que a democracia estava lá. E a gente achava, ingenuamente, que tendo democracia estava tudo bem. Que a democracia por si só, ela já criaria um ambiente bom e que as pessoas iriam votar para o bem, etc, etc. Então a minha geração meio que largou. Falou, bom, agora eu vou cuidar da minha vida porque a política está certa, já está tudo bem. E não era verdade. Por trás daquela casquinha de democracia, estavam acontecendo as maiores negociatas, né? Que começou a eclodir aí depois no Mensalão. Que aí a gente começou a falar, peraí, democracia não funciona sozinha? Não. Democracia não funciona sozinha. Político tem que ser cobrado. Sempre. O populismo, o paternalismo, muito comum no Nordeste, que é de onde a minha família veio, né? E que acabou se espalhando pelo país, fez com que houvesse uma distância muito grande entre o eleito e o eleitor. O eleitor era o Zé Ninguém e o eleito era a Vossa Excelência. E você não tinha mais contato com ele. Você não falava com essa pessoa mais. Criou uma casta. No Vem Pra Rua, eu entrei, realmente participei do Vem Pra Rua, comecei a participar. No dia 15 de novembro, eu participava das manifestações desde o início, 22 de outubro, mas eu entrei, eu tive o primeiro contato tanto com a MBL como Vem Pra Rua e depois muito mais proximidade como Vem Pra Rua, tanto que ingressei lá. No dia 15 de novembro, quando nós fomos pra Sé e ficaram os dois caminhões parados, eu tinha feito um monte de cartazes, sabe? Um monte de cartazes. E como eu tenho a letra boa, a letra de professora, eu fiz os cartazes, eu levei cartolina pra avenida e as pessoas fizeram as suas frases. E a gente distribuiu aqueles cartazes, cada um pedia, ah, escreve isso, escreve aquilo, escreve eu quero acabar com a corrupção, eu quero um Brasil melhor, e eu escrevi e entregava pras pessoas. No final, essas pessoas vieram e devolveram os cartazes. E eu fui lá e coloquei no caminhão do Vem Pra Rua, foi a primeira vez que eu conversei com o Colin e com o Shecker. E a partir dali, ah, você que é a Adelaide dos cartazes, né? Que no grupo eles tinham visto, e eu falei, ah, eu levo os cartazes. Que cada um fez uma coisa pra manifestação. E aí a gente começou a se reunir em grupos, né? E eu acho que ia aparecer um pouco a pessoa que eu sou. Eu sou uma fazedora. E em movimento social, em movimento de rua principalmente, que tava nascendo, você vai fazendo, você vai assumindo. Você vai assumindo, quando você vê, você tá na liderança por que você fez. É uma coisa meio natural, né? E eu que coordenava os grupos. Cheguei a ter mais de 80 grupos que eu coordenava, e eu entrava em cada grupo todo dia de manhã, às vezes de madrugada, fazer mediação, conversar, passar informações. E assim eu fui assumindo, assumi oficialmente a coordenação das cidades. Até quando o Shecker foi, se tornou candidato, ele saiu para se tornar candidato, porque não vem pra rua, você tem que se descompatibilizar. E aí eu assumi como porta-voz e como líder nacional. O coração sempre vai estar lá, o meu coração sempre vai estar na avenida, em cima de um caminhão. Porque o ativismo é uma coisa que mexe com você, né? E eu acho que é bem aquela Adelaide que foi pra rua pelas diretas, é a mesma que foi pra rua agora. Aquela que quer fazer alguma coisa. E é a mesma que comprou a briga com o Arthur, porque quer fazer alguma coisa. Eu acho que tem um yin e yang aí muito legal. Porque o Vem Pra Rua, ele primeiro planeja, depois ele faz, né? O MBL primeiro faz, depois ele vê se vai planejar, se precisa planejar mais alguma coisa, né? Então eu acho que eu e o Arthur somos muito isso, né? Às vezes a gente está conversando, e na própria conversa acontece isso. Ele diz, não, porque tem que fazer isso, isso. Tem que fazer, mas tem que ver isso, isso e isso. Ou é mesmo. Sabe, as ideias são construídas com esses dois pesos, essas duas medidas. Eu acho que vai dar um equilíbrio super legal. Tem dado, né? Eu adoro o ímpeto dele, e eu vejo que ele ouve a minha voz de experiente, sabe? Então eu acho que isso vai dar uma mistura muito boa. É verdade, é verdade. São muitos meninos, né? Tem algumas meninas brilhantes, mas é muito mais os meninos, né? Eu acho que esse toque feminino, esse olhar feminino, e eu acho que a administração pública precisa desse olhar, sabe? Esse olhar de cuidado. Porque às vezes você fala muito de números, o orçamento vai dar, não vai dar, porque eu tenho que fazer a conta disso ou daquilo. Mas peraí, e como isso vai atingir as pessoas? Como isso vai dar lá na mesa da dona Maria? Como isso vai acontecer lá na creche das crianças? Como é que isso vai desaguar lá na assistência social daquela pessoa que está precisando muito? Como será que isso vai ser para as pessoas? Eu acho que a mulher pensa muito no atendimento às pessoas. E isso é uma coisa forte em mim. Quem me conhece sabe disso. Eu me preocupo muito com as pessoas, né? Mesmo no meu trabalho, os meus corretores me conhecem. Eu trabalho com um grupo de mais de 100 corretores. Eles me conhecem. Eu sei da vida de todo mundo. Eu me preocupo com o caso de cada um. Eu sempre estou preocupada com quem vendeu e quem não vendeu que precisa vender. Então, essa preocupação, esse olhar feminino, eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver para somar e fazer uma coisa legal. Eu vejo São Paulo hoje como uma cidade que está doente, que tem feridas graves que ninguém quer mexer. E que a gente tem que ir lá e colocar o dedo nessa ferida. Tem que resolver. Como é o problema de saneamento na periferia, como é o problema das creches, como é o problema dos moradores de rua, da Cracolândia, como é o problema da saga do transporte público. São problemas que passaram por muitas gestões e ninguém quer pôr a mão. Que transformaram essa cidade em uma cidade doente. Que poderia ser uma cidade maravilhosa. Que tem potencial para ser a primeira do Brasil em quase tudo. Porque nós temos recursos, nós temos pessoas e nós temos potencial. E isso é, muitas vezes, jogado no lixo. Literalmente no lixo que está nas ruas das nossas cidades. da nossa cidade. Eu acho que a gente tem que mudar isso. Então eu vejo, sim, a gente mexendo em temas que ninguém quis mexer. Mas é como a dona de casa que vai lá e faz faxina. E mexe, sim. E levanta o tapete. E tira o tapete para lavar. E varre tudo que está lá embaixo. O Arthur vai comprar a briga e eu vou lá. Vou trabalhar junto com ele para resolver esses problemas gravíssimos. Principalmente com foco nas pessoas. As pessoas são o foco do trabalho da prefeitura. A prefeitura é a administração pública que mais toca na vida das pessoas. É a creche, é o ônibus, é a escola, é o casamento. É a vida real. E essa vida real a gente quer tornar melhor. Tornar prazerosa. Tornar viável. A oportunidade que você tem e todos que vieram para cá, todos os imigrantes e que vieram para cá, vieram com sonhos e tiveram a realização dos seus sonhos aqui. Muitos. E os que não tiveram é porque a gente ainda não cumpriu o nosso papel. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Ajudar essas pessoas que vieram construir São Paulo a realmente aproveitar São Paulo. Ele precisa ser também cidadão paulista e aproveitar tudo isso. Prefeito, Adelade. Muito bom. Muito bom, mas se lembra. Para prefeito, vote 51. Artur Duval. Contribua com nossa campanha. Apoia.org barra Artur Duval. Apoia. Apoia. Apoia.